e salve salve meus amigos e amigas YouTube tudo bem com vocês espero que sim pessoal a seca tá demais aqui nada de chuva previsão essa semana de muita chuva aqui ela não veio deve ter caído em outro lugar talvez o lugar que esteja mais precisando que a gente né quero que vocês notem um contraste entre essa área de 85 aqui a área de capiassu sendo formado ali perto da casa bacana né o verde tomando forma sinal de capim saudável de tudo caminhando direitinho mas aqui pessoal tá uma dificuldade muito grande eu tô numa área que estava alugada para o vizinho mais à frente aí né como vocês estão vendo esse verde é capim mambaça excelente capim aqui é uma área de capim vaqueiro onde pousaram algumas éguas aí durante quase um ano tá bom agora aqui tava todo irrigado para produção de feno mas a produção de feno aqui praticamente parou né praticamente não parou e agora eu tô pensando no que fazer pensando o que fazer nessa área tá bom gente é eu tô muito inclinado inclinado assim tô pensando bastante em sobre o carretel de irrigação da irrigate tá bom eu conheci o carretel lá com o Belmiro na cidade capim grosso aqui na Bahia muito bom equipamento muito bom e aquilo me levou a pensar né Poxa que método interessante a irrigação via as pessoas como a gente tem aqui aqui é tudo agropólo tá em Y25 em alguns lugares em Y30 em outros aí aí variando entre entre roxo e verde tá a irrigação prático 85 para capim ela é boa nesse sistema tá muito boa você consegue fazer um bom trabalho milho o carretel o carretel ele é um pouco mais versátil eu pude perceber isso lá no Belmiro porque porque aqui por exemplo eu tô com muita vontade de plantar é plantar milho fazer uma roça de milho aqui só um hectare da casa para cá um hectare hectare pouco quase um hectare e meio ao todo esse esse lote aqui é de dois hectares lá até lá depois da casa dois hectares queria plantar um milho aqui mas por gotejamento é eu achei que dá para aproveitar melhor o espaçamento quando você não faz para o gotejamento que o gotejamento geralmente se deixa 80 centímetros né 80 centímetros um metro e eu achei que com sem gotejamento usando outro metro você pode fazer um espaçamento menor de 50 centímetros talvez 50 60 não sei bem não conheço bem de plantio de milho e os seus sistemas de irrigação tá mas o que eu percebi é que com o sistema irrigate você consegue né uma operação melhor você consegue irrigar bem você consegue ali colocar o carretel para fazer um trecho depois fazer outro não tem problema de entupimento de mangueira que sempre a gente sempre tem né esses sistemas né a vida útil de um carretel é muito maior do que a vida útil de uma mangueira além de você poder utilizar o carretel para outras aplicações né você pode irrigar também um pasto se você tiver um um irrigate daquele uma área de cinco hectares por exemplo até mais você consegue lidar tudo com ele né o irrigate né então tô pensando tava pensando e continuo pensando analisando direitinho uma área dessa aqui de milho para fazer silagem né silagem de milho para dar aí umas umas vacas as ovelhas ficaria bem eu faria aqui como aqui são 60 são 60 e poucos metros eu podia dividir em duas duas partes né talvez dividir em duas roças e como o irrigate ele ele é setorial também né você podia colocar ele é tô só batendo papo aqui com vocês e tá conversando né você podia colocar ele no esquema setorial para ele vim num canto desse de rua arrumar tudo certinho no canto desse jogando para dentro do terreno e fazer lá o outro lado né fazer dois plantios com intervalo aí de 30 45 dias eu queria ouvir a opinião de vocês aí que que vocês acham vocês conhecem o carretel da irrigate que vocês acham qualquer impressão que vocês tiveram ou que vocês estão tendo quem tá tendo contato agora né alguém usa se alguém usa qualquer opinião eu mesmo gostei do que eu vi lá com Belmiro Belmiro tá o Belmiro de cabem grosso e sabe né eu conheci o carretel lá com ele e ele tá muito muito contente muito feliz com o que ele tem lá me recomendou enfim a grana tá um pouco curta teria que vender algumas coisas aí vender alguns bichos quem sabe vender alguns trem que eu tenho para vender e não tô conseguindo mas e aí pessoal o que que vocês acham né aqui do lado vocês terem ideia mostrar aqui uma irrigação essa irrigação aqui é por gravidade e o capim não basta eu tô aqui já já vendo coisa coisa que não tá no padrão que é as pessoas entupidas aqui ó pessoal essa irrigação aqui eu já até mostrei esse reservatório é um reservatório de 400 mil litros que tá lá em cima e ele bate aqui esses NY 30 bico verde mas tem um entupido tem um entupido aqui e tem tem outro entupido mais ali rapaz e agora aqui é ruim de passar hein porque aí umas pessoas entupido desse é prejuízo não é coisa boa não mas vou contar para vocês aqui quantas as pessoas estão estão sendo batidos aqui lá pelo reservatório aqui eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 7 14 14 15 16 17 17 as pessoas 18 18 as pessoas mas com bastante pressão dá para bater mais dá para bater mais uma rua aí dessas de 7 as pessoas mas aqui tá errado assim que eu terminar o vídeo aqui eu vou consertar tá bom então vamos voltar aqui pessoal me ajuda aí conversa aí comigo fala comigo aí dá uma olhada na topografia dessa área pelo que o belmeiro falou irrigate funciona bem nessas áreas que são levemente inclinadas assim e é uma coisa que eu tenho pensado né poxa daria bom aqui né uma área de milho ou sorgo para fazer silagem criar um melhor as ovelhas e quem sabe partir aí com as quatro cinco vacas né para ir tocando o sítio mas eu quero ouvir esse vídeo para ouvir opinião de vocês quem tiver boa vontade aí por gentileza comenta que que acha do carretel se conhece alguém que tem se já viu carretel se se gostou do que viu se se não gostou enfim aí carretel tem nem para vender né a gente sabe que tem agora correr atrás do dinheiro entendeu o certo de fato é que eu não vou mais ligar aqui por aspersão tá bom se eu não fizer aqui o com carretel milho fazer o capiaçu por gotejamento é já no caso do capiaçu o gotejamento eu acredito que seja melhor né porque é uma cultura mais perene apesar do carretel também funcionar bem mas como o capiaçu uma cultura mais perene não tem necessidade de mecanização da área então acredito que por gotejamento seja a melhor opção apesar do carretel também cumprir esse papel né então tá aí gente vou esperar aí aguardar vocês quem sabe né daqui para frente no meio do ano aí que segue aí mais para o fim do ano a gente já tá no fim né ano que vem quem sabe não aparece um carretel aqui se eu conseguir vender uma bomba vender um trem que eu tenho aí guardado quem sabe comprar um carretel e fazer isso aqui gerar né beleza pessoal o fato é que se não vir carretel isso aí já tá certo se não vir carretel isso aqui não vai ser pasto vai ser capiaçu beleza agora agora vamos vamos é isso aqui não é meu essa parte não é minha mas não dá para ver o negócio não funcionando assim e deixar passar né a gente não tem que tomar conta só dos nossos tem que também tomar conta daquilo que é do vizinho eu sei que os trabalhadores aqui estão bem ocupados e aí muitas vezes abre lá em cima e não confere aqui acaba tendo esse prejuízo né então vamos lá resolver aqui para o vizinho beleza pessoal eu vou aguardar vocês aí tá vou aguardar a opinião de vocês muito obrigado obrigado você que assistiu esse bate-papo até aqui eu prezo muito e conto muito com a opinião de vocês beleza um grande abraço e até a próxima valeu